ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Rodoviários fazem paralisação de advertência em Manaus por causa da falta de pagamento de salários. Saiba os detalhes da decisão judicial que soltou três dos quatro acusados de matar um sargento da PM. O caso revoltou a população. Centro de parto adaptado é inaugurado aqui na capital para atender grávidas, indígenas e estrangeiras. Parte dos mais de 400 milhões recuperados pela Operação Lava Jato pode ser usada nas obras da BR-319. E de Parintins, nossos repórteres mostram os preparativos para o festival e a movimentação na terra dos bombais. Disse mais no Jornal em Tempo desta segunda-feira, que começa agora. Olá, muito boa noite para você. Revolta e polêmica. Entenda agora a decisão da Justiça que na última sexta-feira soltou três dos quatro acusados de matar um sargento da PM. Com um novo mandado de prisão, o terceiro assassino voltou para a cadeia. Charles Sanches Moraes se entregou na delegacia especializada em homicídios e sequestros na manhã desta segunda-feira. O Charles, agora pela manhã, o advogado também entrou em contato conosco e quando foi por volta agora de nove horas da manhã, ele se apresentou na delegacia. Joelson Ferreira Soares também já está preso. Ele se entregou na madrugada de domingo com uma bíblia embaixo do braço. Já Marclei Moraes de Souza está foragido. A prisão preventiva dos três foi decretada no sábado pela juíza plantonista Luciana Nasser. Eles passaram por audiência de custódia na última sexta-feira, mas foram liberados pela juíza Ana Paula Braga e saíram pela porta da frente do Fora Noque Reis. Familiares do sargento que estavam no local chegaram a agredir os suspeitos. Somente Josué Ferreira de Soares foi preso em flagrante no momento em que tentava fugir para Itacoatiara. Ele informou na audiência de custódia onde estavam as armas usadas no crime. A decisão da juíza em soltar os três suspeitos por entender que o caso deles não se tratava de prisão em flagrante causou revolta em muitos amazonenses. Com uma pessoa de bem que tivesse feito isso, tinha complicado muito mais a vida dele. E isso é injusto que uma família fica desamparada sem o chefe da família que é o pai, né? Porque o sargento não merecia eles estarem soltos, né? Isso é falha da justiça. Foi uma injustiça, sim, a soltura dos três rapazes. A magistrada informou por meio de nota que durante a audiência de custódia, analisou a conduta policial e a prisão em flagrante dos quatro suspeitos. Ela entendeu que somente Josué Soares se enquadrava nos critérios de flagrante previsto na lei. O juiz de direito Luiz Cláudio explicou a decisão da juíza Ana Paula. O judiciário entendeu, a juíza entendeu, que não havia prisão em flagrante porque o fato em si estava fora das hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal. Bom, e como não havia um pedido específico de preventiva, os flagranteados foram postos em liberdade. O juiz ainda explicou que os três suspeitos poderiam ter a prisão preventiva decretada se o Ministério Público tivesse se manifestado antes da audiência de custódia. Pode haver o manejo de um recurso judicial, porque é importante o sistema de justiça funcionar como funcionou. Depois foi apresentado o pedido de prisão preventiva e instaurou-se o devido processo legal e o judiciário determinou a prisão dos acusados. O Ministério Público, por sua vez, informou em nota que se manifestou e que foi requerida a homologação do auto de prisão em flagrante e pedido a prisão preventiva dos custodiados. O assassinato do sargento da Polícia Militar de Reserva, Luiz Carlos Costa, de 56 anos, foi no início da noite da última quarta-feira, durante uma tentativa de assalto a uma loja de eletrodomésticos na Zona Leste de Manaus. O sargento fazia a guarda do local quando foi surpreendido pelos assaltantes e reagiu. Eles atiraram pelo menos dez vezes contra a vítima, que morreu no local. Essa história está dando o que falar, né? E olha só, um homem foi encontrado morto hoje de manhã dentro da casa onde morava, no Educandos, bairro da Zona Sul aqui da capital. Ele foi estrangulado e a polícia suspeita de latrocínio. A vítima foi identificada como Iduíno Queiroz Martins, de 38 anos. Ele foi encontrado pelos próprios familiares de bruços com sinais de estrangulamento. Segundo os vizinhos, ele era homossexual. Segundo informações de alguns moradores que não quiseram gravar entrevista, a vítima estava acostumada a trazer vários homens diferentes para dentro de casa. Ainda na noite de ontem, ele foi visto conversando com o desconhecido e em seguida esse homem saiu da residência do Iduíno com vários objetos pessoais dele. A polícia investiga se o suspeito aparece em algum vídeo de câmeras de segurança instaladas em residências próximas. O corpo de Iduíno foi encaminhado para o Instituto Médico Legal na Zona Norte da capital para passar por exames. Três homens foram presos em flagrante e 50 quilos de maconha do tipo skunk apreendidos em duas embarcações no porto da Manaus Moderna, no barco em que os suspeitos estavam. 11 quilos da droga foram encontrados em um armário. O entorpecente seria comercializado em Parintins. Os outros 39 quilos foram apreendidos em um barco que veio da Colômbia. Erenilton da Silva, Cardenes, Tiago da Silva Santos e também o Wanderson Benchimol da Silva foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e também a associação para o tráfico. Você vai ver a seguir, rodoviários fazem paralisação de advertência por causa de salários atrasados. É o que você vê em instantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho